Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Meu avô apanhou da cumadre fulosinha. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato é do interior de Alagoas. E ela conta que isso aconteceu uns 50 anos atrás, quando a avó dela estava grávida da mãe dela. Diz que nessa época eles já moravam na cidade, porém o avô dela ainda tinha o sítio, ainda tinha a roça. Então vira e mexe, ele sempre ia para a roça, para ver se estava tudo bem, se ninguém tinha mexido em nada. Então ele ainda ia para o sítio para cuidar da roça. Mas até então nunca tinha acontecido nada de anormal lá. E a avó dela conta que naquela época já se falava muito da tal da cumadre fulosinha. E cada um tinha uma versão dela. Uns falavam que ela tinha um cabelo muito comprido, que arrastava no chão, e diz que ela era pequenininha, mas tinha uma força sobrenatural. Outros diziam que ela era como uma moça de uns 15 anos de idade, mas que também tinha os cabelos bem compridos, que cobria o corpo todo, nu, e que para agradá-la as pessoas precisavam levar fumo, mingau, doce, tudo para o meio da floresta. E diz que a primeira coisa para você reconhecer que a cumadre fulosinha está por perto, são os assobios, incrivelmente altos, e o tempo todo. Também objetos que caíam no chão, sem explicação, e nós nos rabos dos cavalos. Para mim, quem dava a mão no rabo do cavalo era o saci, e que quem assobiava no meio da floresta era a caipora, isso era a minha avó que falava. A avó Maria dela, ainda conta que o que deixava com a magro fulosinha braba, com raiva, irritada, eram os caçadores que entravam na mata para matar os bichos, e os homens que iam botar fogo na mata. Ou se você entrasse na mata, e ela te pedisse alguma coisa, e você não tivesse nada para dar. E foi isso que aconteceu com a avó dela. A avó dela já estava nos dias de dar à luz, e como a avó dela saía quase todos os dias para ir na roça, a avó dela acabava ficando sozinha em casa, só com a tia dela, que ainda era pequenininha também, e com duas vizinhas que eram parteiras, e estavam sempre de olho nela para ver que horas que ela ia parir ali. O dia passou e a avó dela já estava começando a sentir fortes dores, mas ao mesmo tempo estava muito preocupada, porque o avó dela ainda não tinha chegado. E é um pouco preocupante, porque a roça ficava um pouco longe, e ele ia sozinho. E mesmo com algumas famílias ainda morando lá no sítio, é perigoso. Acabou anoitecendo, e o avó dela ainda não tinha chegado em casa. E ela entrou em trabalho de parto, e disse que foi aquela loucura. Trabalho de parto junto com preocupação, porque o avó não tinha chegado em casa ainda. Então, eis que o avó dela chega em casa, nesse momento, todo machucado. E a avó dela, toda preocupada, morrendo de dor, também perguntou o que tinha acontecido. O avó dela, também muito assustado, tentou explicar o que aconteceu. E disse que ele estava na roça, quando a cumadra fulozinha apareceu, e pediu fumo para ele. E como ele não tinha nada, não tinha fumo ali, ela bateu nele, ela deu uma baita de uma surra nele, com os cabelos. E ela ainda arrastou ele para dentro da mata, até ele perder a consciência. Quando acordou, não sabia nem direito o que estava acontecendo. Depois de tudo isso, questionaram as pessoas que moravam ali em volta do sítio, do avô dela, da roça dele. E eles disseram que apenas escutaram barulhos, ali naquela noite. E que viram algumas marcas nas plantações, como se alguém tivesse, como se alguma coisa tivesse sido arrastada pelo meio da plantação. Logo, essa história se espalhou pela cidade, já que é cidade pequenininha, né? Então, todo mundo logo já estava falando da surra que a cumadra fulozinha tinha dado no seu Francisco Ginu. E diz que até hoje, o avô dela não gosta que toque nesse assunto. E quando alguém pergunta para ele, a respeito da cumadra fulozinha, ou do que aconteceu, ele briga e diz que não pode falar sobre isso. Que é para deixar a cumadra fulozinha quieta. Já a avó dela diz que não tem problema nenhum, contar essa história, ou falar a respeito da cumadra fulozinha. E por isso, a avó dela sempre conta essa história para os netos. Mas também, a avó dela alerta. Não chame a cumadra de caipora, porque para ela isso é uma ofensa. E não a deixem irritada. Ih, eu chamei, acabei de chamar de caipora. Não, não sabia, eu achava que era o caipora que assobiava. Mas se a cumadra fulozinha, bom... Espero que ela não apareça, né? Soitar a gente no meio da cidade, com o cabelo. Ela diz que para a gente aqui, é difícil acreditar nessa história. Mas essa história é muito contada, em vários lugares do Brasil. Principalmente, por pessoas do interior. Mas que acaba dando um certo medinho, na hora que você escuta aqueles assobrios do vento, sabe? Uuuuuh... Será que é a cumadra fulozinha? Não sei, sei que a minha avó também tinha várias histórias desse tipo. Mas a minha avó nunca disse cumadra fulozinha, ela dizia caipora. Desculpa cumadra fulozinha, mas eu não estou, não sei, carma lá. É só perguntar para os seus avós, para os seus pais, aí, que eles vão ter. Se moraram no sítio, eles vão saber te falar e contar alguma história desse tipo. Principalmente de assobio no meio da mata e tal. E se você gostou desse relato, deixe seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!